E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo ótimo! Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu quero conversar com você aqui sobre o concurso da Prefeitura de Guarulhos, que foi publicado recentemente. Sou professor Dorival Contijuna, para quem não me conhece ainda, de língua portuguesa, e eu preparei esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é o estilo da banca examinadora, não só o edital, dos cargos que nós temos aqui para esse concurso de Guarulhos, e também o estilo da banca examinadora com algumas questões. Então, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou mostrar a análise do edital de língua portuguesa para vocês, dos três cargos que são oferecidos nesse concurso, e também algumas questões dos principais assuntos de língua portuguesa que a Vunesp costuma questionar. Deixei aqui minhas redes sociais, nesse primeiro link aí, para que vocês tenham acesso. Está aqui meu telefone abaixo, WhatsApp, se você tem alguma dúvida com relação à matéria, manda mensagem para mim, à medida do possível eu vou respondendo. A gente tem aqui aulas gravando todos os dias, e a gente fica muito ocupado nos estúdios, mas a gente tem lá o WhatsApp. Você manda mensagem para mim, se tiver alguma dúvida em relação à matéria, e a gente vai conversar aqui, na medida do possível eu te respondo com certeza. Tá bom? Vamos lá, vamos para frente. Vamos ver aqui. Bom, aqui nós temos os cargos. O professor Cristiano Silva já gravou um vídeo sobre esse concurso, mostrando o detalhe do edital de uma maneira geral, e aqui eu vou entrar só na parte de português. Mas aí nós temos os cargos, o agente funerário, o agente funerário de serviços técnicos, e o agente operacional funerário. Não importa aqui qual seja o cargo, nós vamos ver o que significa aqui no termo da matéria. A gente tem as inscrições, que o professor Cristiano Silva também já colocou lá no vídeo dele, e temos aqui também a data da prova. Então são bastantes, muitos dias, né, para você estudar, você tem aí três meses, praticamente, quatro meses, praticamente, para se preparar. Então dá para buscar uma vaga sim, com certeza. Vamos para frente aqui. O edital de língua portuguesa, ensino fundamental incompleto, olha só, ensino fundamental incompleto para ser agente operacional funerário. A gente tem esses assuntos de língua portuguesa. Já vou adiantando para vocês, são assuntos simples, as questões são bem simples, são bem direcionadas, a VUNESP tem essa característica, eles não são de ficar enrolando nas perguntas, não são de ficar derrubando o candidato nas perguntas, eles são bem direcionados, é uma prova bem simples de ser feita, mas você tem que se preparar para você acertar todas as questões. A gente vai conversar aqui no nosso material sobre esses assuntos aqui que você vê. Nada absurdo, bem tranquilo, como eu disse. O assunto é tranquilo, as questões são tranquilas também. Vamos dar uma olhadinha aqui no edital para o agente funerário, o agente técnico do serviço funerário, que é o mesmo edital, é o mesmo assunto. Esse edital aqui, ele é a base dos editais da prova da VUNESP. Então, quem está acostumado a prestar concurso da VUNESP, já viu isso com certeza. Eles fazem mais ou menos um copiar e colar. Não é mais ou menos, não, é isso mesmo. Eles copiam e colam os editais e vão colocando. Esse edital aqui do agente operacional, está um pouquinho diferente, está mais fácil ainda, tem menos matéria, tem menos coisas para estudar, é um assunto mais direcionado aqui. Apesar de que esse também é um assunto bem direcionado. Mas esse aqui é o comum, é o mais comum, é o que cai mais nas provas da VUNESP, justamente por ser de ensino fundamental. E esse aqui, o ensino fundamental e completo, e esse aqui o ensino médio. Bom, deixa eu ir para frente aqui com vocês. Deixa eu mostrar o seguinte aqui. Você está lá na prefeitura de Guarulhos e a banca é a VUNESP. O que vai interessar para nós nesse vídeo aqui? Não só os assuntos, mas os principais assuntos, aquilo que cai. Então, se você pega o edital aqui, por exemplo, você vai olhar esse edital aqui e olha esse edital, o examinador não vai fazer um questionamento de tudo isso que você está vendo aí. Não cai tudo isso na prova. Então, o que a gente faz? A gente vai até a VUNESP, até a banca examinadora, pegamos provas anteriores, concursos anteriores, não importa o ano, a gramática não mudou, não teve alteração, a não ser o novo acordo ortográfico, que foi em 2009, mas não vai ser questionado nessa prova para vocês. Então, o que vocês vão ver aqui é uma matéria que existe há milhões de anos, porque isso vem lá do latim. Então, não esquente a cabeça com isso aí, não teve alteração. Assuntos cobrados, são os mais cobrados. O que eu costumo trazer para o candidato? Não só o assunto mais cobrado, mas também as palavras-chave do enunciado da questão, que é para direcionar você para a questão. Então, o que é fundamental para você responder uma pergunta? Obviamente, entender o enunciado. Há candidatos que conversam comigo, mencionando que foram fazer uma prova e não conseguiram responder a questão, porque não entenderam o enunciado da questão. Então, o primeiro ponto é entender o enunciado. Então, eu tenho aí palavras-chave dos enunciados das questões de interpretação do texto. Você vai encontrar isso aqui. Eles vão colocar uma charge lá para você interpretar. Isso é muito comum nas provas da Unesp. Vou até trazer o cursor aqui. Então, vai ter uma chargezinha lá para você interpretar. Aqui, essa palavra aqui, segundo o texto, é uma palavra-chave de um enunciado de uma questão de interpretação. Segundo o texto, pode-se afirmar que... Aí vem lá as opções. Sentido de conjunções, isso cai bastante também. Até trouxe aqui a questão de conjunção para a gente analisar. Ponto de vista do autor, isso é uma palavrinha-chave que aparece às vezes também. De acordo com o ponto de vista do autor do texto, pode-se inferir que... Aí vem lá as respostas. Segundo o autor, olha lá. Segundo o autor do texto, a expressão tal pode ser substituída por tal. Bom, sentido ou expressão. Isso aqui funciona assim. Eles vão te dar um texto, vão colocar lá duas, três palavrinhas e vão perguntar o sentido delas. É sinônimo, né? O sentido próprio e figurado, que é típico de questão de prova de Unesp. Os advérbios, né? E a gente vai mostrar aqui no nosso material, que você vai adquirir depois, toda a relação de advérbios e os sentidos que esses advérbios imprimem dentro de uma frase, dentro de um contexto. Então, você tem aí o conhecimento de meia dúzia de advérbios, a gente vai aumentar esse conhecimento. Eu vou mostrar para vocês aí, nesse material que a gente vai apresentar, que você vai adquirir aqui para o curso, esse material é completo. Ele é completo. Ele não falta absolutamente nada em tese de língua portuguesa. E o que a gente faz é só direcionar em relação ao assunto que está no edital. Então, tem esse assunto aqui no edital, a gente vai buscar isso lá no material, com exemplos, com teoria, com questões e provas, que é isso que vai interessar para vocês. E, por fim, aqui, sentido de uma expressão, sinônimos e antônimos, eles perguntam muito isso. Um antônimo para a palavra tal, um significado idêntico para a palavra tal, destacada no contexto. Então, são, basicamente, as palavras-chave de uma questão de interpretação. E aqui a gente traz também os assuntos mais cobrados em língua portuguesa e, igualmente, as palavras-chave dos enunciados de uma questão de língua portuguesa. Olha aqui. Crase, pontuação, concordância, conjugação de verbos, colocação pronominal, regência nominal, verbal, regência com pronome relativo e a regência com os pronomes pessoais, oblíquos, átomos. Eu vou trazer algumas questões aqui para você entender como que é essa palavra-chave, que palavra-chave é essa, o que ele vai colocar no texto, na pergunta, e o assunto relacionado, se é regência, se é crase. Primeiro, vamos identificar aqui a questão. Vou começar aqui com uma questão de conjunção. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, agentes colares. Esse é um concurso de nível médio. A prova de 2018, uma questão de conjunção que eles fizeram da seguinte forma. Eu vou trazer já a resposta, porque não se trata aqui de um simulado, mas sim de uma apresentação, de questões, para que você tenha noção de como funciona a prova. Então, para quem nunca viu uma prova da Unesp, olha só que interessante. O examinador, ele pegou um quadrinho aí, um slide, que não vai interessar para nós, porque a frase já está aí. E nesse slide, nesse desenho, nessa charge, tinha essa frase que você está vendo aí, aqui em cima. Então, se tiver ideia, ou melhor, se tiver, não leia. Se tiver alguma, pula. Então, o que ele fez aqui? Ele vai destacar essa palavra C. Está vendo? Aqui, ele destacou aqui, o vocábulo C. Você viu que ele colocou a palavra vocábulo, né? Ele poderia colocar a palavra, o termo, a expressão, a conjunção, mas ele colocou a palavra vocábulo. Esse C, ele é uma conjunção condicional. Você vai me perguntar, mas como é que você sabe disso? Como é que você fez para saber isso? Pois é, nesse material que você vai adquirir, nós temos a relação de todas as conjunções, de todos os sentidos das conjunções que a gramática nos dá. Então, eu tenho lá as conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, conclusivas, e assim vai. As subordinadas, as conjunções subordinadas, causais, temporais, condicionais, concessivas, e assim por diante. Nesses quadrinhos de conjunções, eu coloquei lá a conjunção e os seus sinônimos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você identifica a palavra C, e você estudou por meio desse material, você sabe que o C é uma conjunção condicional. E aí você responde, você vem aqui, você vem aqui e responde a questão em milésimos de segundos. Quer dizer, você não demora, é milésimos de segundos mesmo, você demora mais para ler o enunciado do que para responder a questão. Então, você vai responder essa questão, chutando baixo aí, você vai responder essa questão aí em 30, 20, 30 segundos, mais ou menos. Com certeza. Com o estudo, com as videoaulas que você vai ter, e com o direcionamento que eu vou colocar aqui para vocês. Como que eu estudo conjunção? Pergunta o que o candidato vai fazer para mim. Vou mostrar como é que você estuda essa matéria aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, nós vamos lá, lá no material, você vai ter o material de conjunções. Está lá escrito isso aqui. Está bonitinho lá. Aí, essas conjunções, o que a conjunção faz? ela tem a função de ligar as orações e estabelecer um sentido entre elas. É isso aqui que vai interessar para você lá no material. O sentido. Esse sentido, a gente nada mais é do que isso aqui. São significados que as conjunções vão imprimir dentro de um contexto. Então, por exemplo, nós temos lá uma conjunção aditiva, as conjunções aditivas, então tem lá conjunção e, conjunção além de, conjunção não só, mas também, não só como também. O que você faz? Você vai identificando essas conjunções e se familiarizando. Então, por exemplo, você pegou lá uma, está lá estudando a conjunção causal. Está lá, estudando a causal. Aí você encontrou lá a palavra que. Aí você encontrou lá a palavra por que. aí você encontrou lá a palavra pois. São conjunções que você já está familiarizado. Então, beleza, essas conjunções não vai ter, vocês não terão problemas com essas conjunções. Aí, de repente, você encontra lá um por quanto. Por exemplo, tem lá, por quanto. Aí você fala, por quanto? Mas eu nunca vi essa conjunção. Quer dizer, então, que o por quanto é uma conjunção que eu posso substituir por pois, por por quê, ou por quê, exatamente. Quer dizer que o por quanto é uma conjunção que assume o sentido de causa, isso, exatamente, é isso que eu quero dizer. Então, é assim que você pode direcionar o seu estudo, fazendo dessa forma, pegando aquela conjunção que você não conhece, aquela que você nunca viu, aquela que vai ser um problema para você, e você vai montando um glossáriozinho, vai montando ali no seu caderno aquelas conjunções que você não conhece, mas, lógico, estou citando o exemplo da conjunção, quando a gente for estudar uma outra matéria, nós vamos fazer de uma outra matéria, de uma outra forma, é o que muita gente chama de mapa mental, de bizu, de dica, de macete, eu chamo de estudo, isso significa estudar. Vamos para uma próxima questão que eu vou mostrar como é que você vai estudar crase também. A questão de Câmara Municipal, dois códigos, agente oficial de atendimento e administração, questão de crase. Assinala a alternativa em que o assento indicativo de crase, pronto, ele direcionou você para crase. Direcionou para crase, o que você vai fazer? Você vai pegar tudo onde é que tem esses asas aqui, tudo aqui, vou pegar isso aqui, está vendo? Tudo isso aqui, onde tem o A com crase ou sem crase, você vai pegar. Aqui, ele pegou todos eles aqui, pronto, primeiro passo. Está vendo? Você viu que eu não li nada, não li nenhuma alternativa, peguei todos os asas ali. Esse é o primeiro passo, beleza? Segundo passo, vamos apagar aqui para você entender o segundo passo aqui. Bom, agora você vai para, por que será que essa crase está aqui? Você vem para cá para o verbo, está vendo? Pega o verbo, olha lá o verbo aqui, pegou o verbo, aí você vai olhar para o verbo lá na regência, você vai estudar a regência, na regência você vai ver que esse verbo, ele é um verbo que existe preposição A, quem chega, chega A. Então a preposição A já existe aí, vamos colocar aqui, preposição A já está aqui, então a preposição A do verbo chegar, quem chega, chegar. Aí você vem para cá, está vendo? Que é o complemento desse verbo chegar, aí você vê o verbo sofrer, aí você vai decorar assim, antes de verbo não tem crase, por que? Porque o verbo não admite artigo A anteposto, então você fala, já era, acabou a letra A. Vai para a letra B, há lembranças tão vivas que nos fazem voltar, voltar a algum lugar, voltar de ou a, então voltar exige preposição A, só que episódio não é uma palavra masculina, se é uma palavra masculina ela não admite artigo A nem AS, ela admite um artigo OS, então o correto seria voltar aos episódios, então já era essa crase aí também. A letra C, difícil a determinadas pessoas, uma tarefa muito difícil a determinadas pessoas, uma tarefa difícil a alguém ou para alguém, essa preposição A está ok, só que o determinadas aí, ele admite um artigo AS, e aí não tem artigo AS, aqui só tem a preposição, vendo aqui, se tivesse desse jeito aqui, desta forma, aí beleza, aí está ok, aí estaria correto, então lembrar-se do passado pode ser uma tarefa muito difícil às determinadas pessoas, muito difícil a ou para alguém, aí somaria a preposição A do ser muito difícil a alguém com o artigo AS de determinadas pessoas, só que ali não tem o artigo AS, só tem a preposição, então não tem soma, a crase tem que ter soma, e a letra D que é correta, quem se refere, se refere A, e vontade é uma palavra feminina, admite o artigo A, então houve uma soma aqui, a soma da preposição A com o artigo A, como você estuda a crase, regência, regência, aí o nosso material tem isso, a regência verbal, a regência nominal, você vai pegar os verbos e os nomes que exigem preposição A, você vai decorar alguns deles, aqueles que você não conhece, ou que você conhece, deixa para lá, aqueles que você não conhece, você vai se familiarizar, e a partir daí você vai estudar apenas uma regrinha de crase, se você estudar, entender, e vai conseguir isso com certeza, entender uma regra, uma regra de crase, por exemplo, quando a crase é obrigatória, você consegue fazer por eliminação o restante do texto, então por exemplo, aqui ó, você chegou aqui nessa letra E, vamos dar um exemplo aqui da letra E, então você, olha, ao nos atermos, quem se atém, se atém A, então a primeira parte da crase já está pronta, que é o termo regente exigir preposição A, aí você vai aqui para uma experiência, está vendo aqui ó, uma experiência, uma, é um artigo indefinido, então não existe soma de artigo, de preposição A com artigo indefinido, são palavras separadas, não tem junção, se não tem junção, não tem acento de crase, se você reconhecer a proibição, também você consegue responder uma questão de crase por eliminação, então eu costumo fazer o seguinte nas aulas, eu mostro o material completo, você tem todo o material, todos os assuntos relacionados ao acento de crase, por exemplo, e aí você tem a opção, ou você estuda tudo aquilo, ou você usa uma técnica para responder, que técnica é essa? A técnica, por exemplo, proibição, vamos estudar a parte de proibição, vou estudar quando a crase é proibida, a crase é proibida antes de verbo, beleza, eu decorei isso aqui, aí eu vim aqui e falei, então já era aqui, antes do verbo não tem crase, eu não preciso nem ler a frase, a crase é proibida antes de uma palavra masculina, porque não admite artigo A, já era aqui, a crase vai ser proibida na letra C, porque não tem soma, só tem preposição, então já era a letra C, aí você vai para a letra E, a crase é proibida porque antes do uma não existe possibilidade de soma, acabou a questão, sobrou a letra D, você assinala a letra D sem ler absolutamente nada, então sabendo a proibição, você já tem a questão de crase nas mãos, nós vamos estudar dessa forma aí, vamos ver uma questão de concordância, aqui que você precisa prestar atenção, enunciado da questão, assinala a alternativa em que a concordância está de acordo com a norma padrão, ou norma culta da língua, vai atrás de um verbo, vamos procurar um verbo, beleza, então você pegou aqui, por exemplo, apresenta, quem apresenta ou o que apresenta, perguntinha que eu faço para o verbo, o que apresenta, o que apresenta cérebro com lobo temporal maior, ele responde, pessoas, então se é pessoas, aqui o certo seria apresentam, então já era aqui a letra A, joga fora aqui a letra A, aliás vamos para a letra B, os cérebros de pessoas tem aqui, nós vamos estudar esse verbo, verbo ter conjugado na terceira pessoa do singular, no presente do indicativo, ele não tem acento, mas na terceira do plural ele recebe o acento circunflexo, então, os cérebros de pessoas é que tem, então esse verbo concorda com ele aqui, com esse núcleo do sujeito, as pessoas dispõem, muita gente erra esse verbo, então eu sempre comento com o candidato, cuidado com esse verbo aqui, porque esse verbo existe, mas ele está conjugado na terceira pessoa do singular, na terceira pessoa do plural só faltou uma letra M aqui no final, no plural então ele fica assim, no presente, as pessoas dispõem, então no plural ele ficaria dessa forma aqui, as pessoas dispõem, então esse seria o correto, o lobo temporal no cérebro de pessoas com H, S, A, M parecem ser maior, o que parece ser maior é o lobo temporal, então o lobo aqui, que é o sujeito da oração, esse verbo aqui tinha que estar no singular, dessa forma aqui, e finalmente a letra E, ter esse cérebro com o lobo temporal maior são comuns, ó, são comuns, essa pergunta aqui, o que são comuns em pessoas com essa doença aí, são comuns ter cérebro com um lobo temporal maior, então não é são comuns, é comum, né, ter cérebro aqui não tem nada no plural, está tudo no singular, bom, o que eu quero dizer é o seguinte, fez uma pergunta de concordância, nós vamos estudar verbos, ah, mas tem concordância nominal também, tem, não tem problema, a gente vai ver também, mas o verbo vai ser importante, porque o que importa não é você sair catedrático em língua portuguesa, o que importa é você assinar lá a alternativa correta, é isso que interessa para você, vai estudar verbo, nós vamos estudar verbo, a todos os verbos, eu não sei todos, ninguém sabe todos, nós vamos pegar os verbos mais importantes, aqueles que quando caem em prova, são os que derrubam a maioria dos candidatos, isso é isso que a gente vai fazer, colocação pronominal, o que você estuda de colocação pronominal? Primeiro, palavra atrativa, então, palavra atrativa, você fala assim, bom, se eu sei palavra atrativa, a palavra aqui, eu sei que ela é uma palavra atrativa, então, se ela é atrativa, esse pronome tinha que estar aqui, então, já era a letra B, aí, você vem aqui, aqui, por exemplo, onde, onde é uma palavra atrativa, esse nós tinha que estar aqui, então, você viu, eu já eliminei aqui, nessa brincadeirinha aqui, sem ler a frase, sem ler a frase, já eliminei a B e a D, aí, não, é atrativo, então, tinha que estar aqui, já eliminei também aqui, então, entre duas, aí, você vai ver a proibição, uma das proibições é, os verbos no participio, não se usa pronome obliquátano, com verbo no participio, não se usa ínclise, com verbo no participio, pronto, você eliminou essa alternativa, você ficou com uma alternativa, que você não vai nem ler, porque só sobrou essa alternativa, você vai assinalar a letra C, vai passar para o gabarito e já era, então, colocação pronominal, lá no nosso material, tem todas as regras, todas, você pode estudar todas as regras, mas primeiro eu começo mostrando para o candidato o seguinte, vamos estudar primeiro as palavras, consideradas atrativas de pronomes oblicos átomos, quer ver, vamos lembrar, palavras negativas, advérbios, pronomes demonstrativos, pronomes relativos, pronomes indefinidos, conjunções subordinativas, essas seis, são as palavras atrativas, sabendo as palavras atrativas, você tem mais, mais da metade da questão nas suas mãos, e aí você vai para o segundo plano, o segundo plano, significa dizer, estudar as proibições, é o que é proibido, que é o que eles gostam de perguntar, então, por exemplo, isso aqui é proibido, não se usa ínclise com verbo no participio, não se inicia período por pronome oblico átomo, e não se usa ínclise com verbo no futuro, você tem esses três assuntos de proibição, você já tem o restante da questão nas mãos também, vamos estudar, palavras atrativas, e colocação promenal, no nosso material, também tem isso daí, vamos ver uma questão de regência, questão de regência, parece uma coisa de outro planeta, tem candidato que olha isso, fala, jamais eu vou conseguir responder uma questão dessa, facinho gente, quer ver? olha só a frase, questão de regência significa dependência, dependência, então, é quando, é quando nós temos uma palavra, uma expressão, que depende da outra, para poder ter sentido, então, por exemplo, absorvida ali em cima, vamos fazer a leitura do texto, é importante na regência você ler o texto, no passado, a mão de obra oriunda do campo, era absorvida, aquilo que é absorvido, é absorvido por alguma coisa, essa preposição por, então, vejam que, essa palavra absorvida, ela depende, ela dependeu, de um complemento, para poder ter sentido, tá, então, se ela dependeu desse complemento, para poder ter sentido, esse complemento, que ela depende, essa palavra aqui, é uma preposição por, porque, aquilo que é absorvido, é absorvido por alguma coisa, muito bem, aí, essa preposição por, ela vai ser, aqui, vou puxar uma setinha aqui, tá, essa preposição por, ela vai ser, somada, ao artigo A, da palavra indústria, tá vendo, então, esse por mais A, significa pela, eu tenho isso no material também, fiz uma tabelinha lá, das contrações, né, quando você junta duas palavras, e nasce uma terceira, eu fiz isso aí lá no material também, para a gente estudar bonitinho isso daí, então, aquilo que é absorvido, é absorvido por, essa preposição por, somou com o artigo A de indústria, virou pela, só que, você já eliminaria, três opções, só nessa primeira lacuna aqui, ó, nessa primeira lacuna, você já eliminaria, três opções, aqui ó, vou pegar até o marco texto aqui, você já eliminaria esta, ó, essa daqui, essa daqui, ó, aí o que você faz, aí a jogada, né, a jogada, a jogada que eu quero dizer é o seguinte, né, é a técnica, da, de resolver a questão, aí você vai, bom, pera, eu vou pegar para outra, encarregou o C, quem se encarrega, se encarrega de alguma coisa, ó, quem se encarrega, se encarrega de, na segunda lacuna, você respondeu a questão, você estava entre a B e a C, por causa do P lá, né, aí você viu que aqui na C tem um A, aí você põe um A aqui, ó, ó, quem se encarrega, se encarrega A, quem se encarrega, se encarrega D, acabou a questão, é assim que se resolve, ó, aí você, não precisa ver a frase toda, mas vamos mostrar aqui ela inteira para vocês, ó, inteira porque aqui, eu vou mostrar porque que é preposição em, então no caso ali, ó, que tem investido sim, sistematicamente em autorização, quem tem investido, tem investido em alguma coisa, aí depois vem lá, atualmente, dispersos por diferentes campos, quem está disperso, está disperso por alguma coisa, aquilo que é disperso, é disperso por, mesmo que você não conhecesse, é, essa preposição por aqui, ó, nesse disperso, aqui, que é uma palavra que, não é tão comum para nós, a gente não usa direto, você deixaria em branco aqui, e faria o restante, agora aqui por exemplo, aquilo que consiste, consiste em, então aliás, só pela última lacuna, você também já responderia, daria para responder, para eliminar três opções, né, porque na última lacuna, a gente tem aqui, ó, preposição em aqui, e aqui, então você já eliminaria aqui, ó, tem que, é essa técnica que eu ensino para o candidato, essa técnica que eu mostro para ele, para ele não perder tempo, ficar lendo a frase toda, parece uma coisa de outro planeta, eu não sei, como é que usa a preposição, eu não sei o que é regência, o candidato fica todo desesperado, e não precisa nada disso, porque você precisa só simplesmente estar treinado, é só isso, vamos ver uma questão de formas verbais, aí, ó, o que é formas verbais, né, o que significa isso, ó, considere as formas verbais, isso é interpretação, gente, tem a ver com a interpretação, então o que eu mostro para o candidato aqui, eu falo para o candidato, olha, esse verbo aqui, ó, ele está conjugado, no futuro, chamado futuro do presente, aliás, o futuro do pretérito, futuro do pretérito, todos os verbos conjugados no futuro do pretérito, eles indicam uma hipótese, então o candidato identificando isso, ele vem aqui e já elimina, tá vendo, lembre-se, você não está aqui para ser um doutor em língua portuguesa, você está aqui para passar no concurso, para assinar a alternativa correta, olhei o verbo apagaria, futuro do pretérito, aí eu lembro assim, todo verbo no futuro do pretérito indica uma dúvida, de uma hipótese, algo que pode ser que aconteça, aí eu venho aqui e falo, bom, se é uma hipótese, então já não pode ser dúvida, não pode ser recomendação, aqui eu fico entre duas, né, aí o que vai acontecer, ó, a segunda, segundo verbo responde a questão, olha lá, usemos as decepções, usemos não é uma dúvida, e sim uma recomendação, como se alguém estivesse recomendando a você, mas você não precisa nem identificar isso, aqui, bastava você identificar, nessa questão, e vejam só, as questões são assim mesmo, são dessa forma, o examinador coloca de um jeito, que é para você eliminar, ele quer ver se você tem essa prática, se você está treinado, ele não quer saber se você conhece 100% da matéria, não é isso que interessa para a banca, entenda uma coisa, uma prova de concurso, você não vai sair 100% de lugar nenhum, não é uma necessidade de 10 anos, você não vai sair 100%, você tem outras matérias, então o que você tem que fazer? Você tem que usar isso que a gente passa para vocês, que é essa técnica, essa forma de resolver a questão um pouco mais rápido, você tendo aí uma porcentagem de conhecimento da matéria, claro que um pouquinho de conhecimento tem que ter, né, mas esse pouquinho de conhecimento é tranquilo, dá para ter, aí você usa essa técnica de eliminação, peraí, eu conheço aquele verbo, eu sei que ele é uma hipótese, eu já elimino 3, aí fica mais fácil pela interpretação, então essa forma, formas verbais aqui, a gente estuda, lá no material inclusive nós temos isso também, a gente estuda formas verbais aqui, são as formas de conjugação do verbo, e o que a Vunesp está perguntando bastante em prova no concurso, não é conjugação, não é você decorar a conjugação, mas você saber a interpretação que existe em uma conjugação de um verbo, por exemplo, você sabia que um verbo no pretérito perfeito, significa que é uma ação que começou e terminou no passado, você sabia que um verbo no gerúndio, por exemplo, com NDO, terminação NDO, estudando, falando, conversando, é um verbo que indica uma ação que se arrasta no tempo, você sabia que um verbo no pretérito imperfeito, é uma ação que começou e terminou no passado, mas foi se arrastando no tempo lá no passado, você sabia que um verbo no futuro do pretérito indica uma dúvida, uma hipótese, então é isso que você aprende com o nosso material, é isso, você direciona para isso, e aí você tem a resposta nas mãos aí, legal? Bom, como é que você vai se preparar? É o que vai importar aqui para você, então, nós temos aqui o curso online, as matérias de português, matemática, informática, conhecimentos específicos, legislação, tudo isso daí, tá? E aí, o que você vai fazer? Nós temos as apostilhas também em PDF, todas as matérias além das aulas em vídeo, então, você vai clicar nesse link que vai aparecer aí embaixo para você, para adquirir esse curso, e repito, está aí o meu contato, o meu WhatsApp, fazer ligação para mim é complicado, porque eu estou sempre em aula, estou sempre em estúdio, o telefone está sempre desligado, está sempre, eu tenho que desligar, não tem jeito, estou gravando aqui com vocês agora, eu tenho que desligar o telefone, senão toca toda hora, vai ficar aparecendo as mensagens ali, então, teve alguma dúvida? Está estudando a matéria? Tem algum problema com a matéria? Olha, não entendi isso aqui no material, não tem problema, pode gravar áudio, pode mandar escrito, não se preocupe como você vai escrever, tem candidato que fica com medo, de escrever para mim, e fala assim, ah, mas eu não sei, vou escrever para você, você é professor de português, esquenta a cabeça com isso, gente, para que você está aí, nós estamos aqui no mesmo barco, que eu quero que vocês sejam aprovados, manda mensagem, não entendi aqui, não entendi o que aconteceu, por que isso acontece, eu vou orientar você, como você deve estudar, vou pegar na sua mão, para você, assinalar a alternativa correta, é isso que interessa para a gente, beleza gente, obrigado pela sua atenção, não esquece, vai aqui embaixo, tem um clique, clica lá, adquira o material, você vai ver, como você vai ficar preparado, e quando precisar, estamos à disposição, grande abraço, obrigado pela sua atenção, dá um likezinho, se você gostou, dá um like, se não gostou, não tem problema, me conta, porque você não gostou, não tem problema, em relação a dar dislike, eu não ligo para isso, não vai mudar nada, minha vida, mas eu acho interessante, se você não gostou, por que, qual foi o problema, o que aconteceu, o que esse vídeo, não te agradou, é legal para mim, isso aí, porque eu posso ir mudando, entendeu, aí eu falo, peraí, isso é legal, não tinha percebido, esse candidato, me alertou em relação a isso, a gente muda, eu já fiz isso, já teve um monte de gente, que entrou em contato comigo, dizendo, ah professor, você não acha que se fizesse assim, seria melhor, eu falo, opa, sensacional, vamos fazer, o que interessa é você, se sentir bem, tudo bem, abraço, obrigado pela sua atenção, e ó, vai lá, clica, e seja feliz, valeu.